Olá, eu sou Dulcineira Oliveira, estou diretora do núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Estamos lançando, em parceria com as diversas áreas técnicas da Secretaria Estadual, ações envolvendo o uso de telesaúde. A ideia é levar conhecimento aos profissionais de saúde nos municípios pernambucanos por meio dos serviços de teleeducação, a exemplo das web palestras. Estão sendo lançados também os serviços de teleassistência, que prevê a oferta de teleconsultorias, teleconsultas e teleinterconsultas, visando apoiar profissionais de saúde da rede estadual, prioritariamente os vinculados à atenção primária em saúde. Hoje à tarde, teremos a palestra pré-natal frente à pandemia, com a doutora Juliana Schiffini, de oncologista obstetra e a enfermeira da Superintendência da Atenção Primária, a Silvana Monteiro. Ressaltamos que a oferta desses serviços contam com o apoio da Rede Universitária de Telemedicina, a RUT. Boa palestra a todos e a todas. Saúde na pessoa pessoalmente de Dulce, Renata, Talita, todos vocês que estão aí no grupo de telesaúde, obrigado pelas palavras de Dulce. Queria agradecer a Letícia também pela oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre um assunto que realmente é extremamente importante nesse momento que estamos vivendo e trazer um pouquinho desse assunto de Covid na gestação e amamentação, que é um tema extremamente pertinente diante dessa pandemia, tá bom? Antes de mais nada, queria agradecer a todas as pessoas que estão agora com a gente, conectados, e através do chat vocês podem fazer perguntas que a gente depois vai respondê-las. Bom, então a gente pretende abordar algumas coisas nesse momento, que é sobre a síndrome de gripar, né? Que é o que a gente vai ter de mais comum nesse momento inicial. Alguns aspectos relacionados ao coronavírus. Então, nós temos, antes de mais nada, lembrar que o que é uma síndrome gripal. Minha gente, é o que a gente costumava ter, né? Sempre costumou ter. Então, aquela paciente que chega, né? Que pode ter uma febre, que pode estar com moleza no corpo, astenia, coriza, pode ter um pouquinho de tosse. Essa paciente, ela é um quadro gripal, que a gente sempre teve com o nosso influenza, com outros vírus, independente de covid. Quando é que a gente vai ficar alertado pela possibilidade de ela estar desenvolvendo uma síndrome respiratória aguda grave? Quando é que realmente a gente vai dar o alerta para isso? É se essa paciente, ela começar a ter quadros de dispineia, né? Um desconforto respiratório, de qualquer natureza, ela sempre está com fôlego curto, que não consegue expandir, né? A gente sabe que nessa situação a gente já tem, principalmente no terceiro trimestre, expansibilidade torácica um pouquinho menor pelo útero gravírico. Mas, uma mudança de padrão, que isso também é uma coisa que a paciente vai se adaptando e ela sabe o padrão respiratório dela. Então, se você, a paciente, percebe que está com mais, que eles chamam de fôlego curto, né? Com a dispineia, com desconforto respiratório, ou se tiver alteração da saturação, a gente diz que a paciente está de âmbito do quadro de síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave é a situação clínica que demanda internamento, que demanda encaminhar uma paciente para um serviço de ser avaliado numa urgência de referência. A gente vai falar mais sobre isso adiante. O quadro gripal, a gente tem como tratar essa paciente ambulatorialmente, nos nossos postos, nos nossos consultórios, não é? E a gente vai ver quais são as medidas, tá bom, que a gente vai precisar tomar para o tratamento dessa síndrome gripal, para que ela não procure a emergência, não superlote a emergência, inclusive podendo adquirir outras coisas que não são o que a gente quer nesse momento, né? Então, em relação à síndrome gripal, é um tratamento ambulatorial, a gente vai manter a paciente a nível ambulatorial, não vai encaminhar para serviço de urgência, vai usar medicações para baixar a febre, as medicações que a gente mais usa na gravidez são o paracetamol, que a gente pode tomar de 6 em 6 horas, e a adipirona são classe B, são permitidas na gestação, depende só de questão de alergia, tá bom? Tomar banho para baixar a febre, aquelas medidas caseiras mesmo que a gente sempre tomou para baixar a temperatura do paciente. Repouso, né? O repouso é importante, descansar, né? Estar aferindo essa temperatura é importante, porque a aferição na temperatura vai ver se realmente você tem febre, se você tiver condições de medir, obviamente, né? Ver se realmente tem febre e tomar as medidas necessárias. A gente sabe que febre na gravidez, inclusive, ela dá taquicardia no bebê, né? Então, não é interessante. Inclusive, numa fase muito precoce, pode dar algumas malformações, numa fase muito embrionária, a hipertermia, né? Ela pode ter um efeito, inclusive, embriotóxico, né? Não é interessante. Então, a gente tem que deixar a paciente, se ela está fazendo febre, medicada, de horário, de 6 em 6 horas, para que ela mantenha esse controle, tá bom? Beber bastante líquido, né? Ah, eu não gosto de água, toma chá, toma suco, toma aquilo que você gosta de tomar. Então, o tratamento ambulatorial, baixar a febre, remédio para dor de cabeça, hidratação, banho, repouso, aquelas medidas que a gente já está acostumando a tomar, né? Uma outra coisa, náuseas e bônus. A paciente, ela pode desenvolver pela própria virose, às vezes, a paciente grávida, ela tem uma salivação excessiva, às vezes, ela está com o alfato, com aumento da sensibilidade olfatória, e a gente pode tratar, sim, e deve. Então, a gente tem o dimenidrato, né, com a bridoxina, que é o famoso dramim, de 8 em 8 horas, pode ser usado, pode ser usado o plazil também, tem, existe injetado, existe eles, o oral, né? Tem o andocetrona, que você pode fazer sublingual, às vezes, a paciente está vomitando, não é só um enjoo, é um vômito. Se ela tomar um comprimido, ela vai botar para fora, então, a gente lança a mão. A gente prefere que ela use um sublingual do que ela ir em uma emergência fazer uma medicação venosa, então, a gente pode fazer. E a própria bromoprida, se ela está vomitando muito, a gente pode também fazer para essa paciente. Então, náuseas e vômitos devem ser tratados. Juntamente com a orientação dietética, então, você vai pedir ela para tracionar alimentos, não comer demais, procurar ter alimentos mais secos, né, porque dá menos enjoo, tá bom? Então, você deixa ela aí medicada para enjoo, porque também o vômito, ele dá desidratação. A febre dá desidratação, então, dá uma queda maior do estado geral do paciente, tá bom? Uma outra coisa é a azia ou dor epigástrica. É permitido que as pacientes tomem, né, ou ameprazol, ou pantoprazol. Elas podem tomar o hidróxido de alumínio, o hidróxido de maginésio que a gente tem nos postos. Podemos fazer uso de lufital, se a paciente está com muita distensão, ela pode fazer. Então, essas medicações, todas essas medicações, então, o ameprazol, pantoprazol, hidróxido de alumínio, dimetricona, que é o lufital, todas elas, essa imetricona também, todas elas são classe B, são permitidas na gestação, e a gente pode e deve lançar a mão dessas medicações quando necessário, né, para tirar o desconforto do paciente. Com relação à tosse, né, normalmente a gente tem que observar, primeiro fazer o diagnóstico diferencial se é tosse por um quadro gripal, se é uma tosse produtiva, ou se é uma tosse de refluxo. Muitas pacientes têm aquela tosse, aquela tossezinha meia seca, às vezes, que é o refluxo, porque o útero gravídico aumenta, ele empurra o estômago, empurra a cárdea, e relaxa aquela musculatura também, por ação hormonal, do esfícter inferior do esôfago. Então, ele começa a ter refluxo, então, observar se a tosse é realmente a gripe, ou se é do refluxo, porque, às vezes, você precisa tratar as duas coisas, né, e tem algumas coisas que podem ser feitas. Eu queria lembrar aqui uma coisa importante, que são aquelas pastilhas. Pode pastilha? Pode. Pode aquelas pastilhas, valda, benalete, quais são as pastilhas que não pode? Tem algumas pastilhas que elas têm anti-inflamatório, tá bom? Principalmente o ibuprofeno. E nenhum anti-inflamatório é permitido, esses não esteroides, ibuprofeno, diclofenac, nada disso é permitido na gravidez. Eles dão redução de líquido amniótico, pode fazer fechamento do canal arterial do coraçãozinho do bebê. Enfim, a gente não deve usar. Então, nada de anti-inflamatório para a gestão, tá bom? Para a tosse, você pode usar um acetilcisteína, um envelopezinho com um copinho de água, você toma uma vez ao dia, inclusive tem uma ação expectorante. E em alguns casos, porque tem paciente que tem tosse, inclusive alguns são asmáticas, elas cansam. Você pode fazer nebulização, nebulizar com aerolim, com a atrovente, né? O aerolim também bomba, ele também melhora muito a tosse, tá bom? E uma coisa que a gente tem pedido para ter muito cuidado é o corticoide, porque tem sido uma recomendação, principalmente agora em epidemia do Covid, que a gente evite. Então, o corticoide, ele vai ser feito naqueles casos de gravidez de alto risco, que você precise fazer um corticoide para amadurecimento pulmonar fetal em condições bem restritas. A nível ambulatorial, no dia a dia, no cotidiano da gente, em ambulatório, tratando gripe, síndrome gripal, a gente não vai estar prescrevendo corticoide, a gente vai evitar o máximo, tá bom? A gente vai preferir um remédio analgésico, a nebulização com soro, uma nebulização com aerolim atrovente, aumentar a ingesta hídrica, para que a paciente, ela fique aí medicada, né? E também, assim, e a gente fazer o diagnóstico parencial dessa questão da tosse, né? Se realmente é refluxo ou se é gripal, né? E ficar atenta e ensinar as pacientes os sinais de gravidade para que ela preste atenção. Em relação à coriza, né, paciente muito constipado, o que a gente pode usar? A gente pode usar esses soros, né, esses próprios para nariz, que tem jato, tem gotas, tem vários tipos de apresentações, que a gente pode usar, mas por que eu botei aqui infantis? Existem vários no mercado, eu botei aqui umas observações, existem vários, porque não pode ter vasoconstrictor, porque o uso crônico de vasoconstrictor não é interessante, porque pode dar alteração ali na perfusão placentária para o bebê. Então, a gente usa sem vasoconstrictor. Inclusive, tem pacientes que são dependentes, já tem tanta rinite, estão tão acostumadas a usar, que elas acham que pode ficar usando eternamente. Não é interessante, não é bom fazer isso, tá bom? Novamente, aqui a lembrete, de evitar o corticoide, tá bom? Para a gente não estar medicando os pacientes. Ah, mas ela é muito alérgica, ela tem uma, ela está, como é que se diz? Com muita rinite, ela tem um quadro alérgico, pode usar a loratadina, tá bom? Uma vez ao dia, você usar, principalmente nessa fase gripal, tem alguns pacientes que têm exacerbação do quadro de rinite também, e aí você pode usar a loratadina. Então, isso vai dar um alívio importante nessa constipação nasal, nessa coreza. Um outro aspecto, minha gente, é o apoio psicológico, né? A gente tem aí na internet, em vários, em vários, vários ONGs, em vários serviços, o apoio psicológico, inclusive, gratuito. Algumas unidades têm, algumas cidades têm seus serviços de apoio, mas, às vezes, a pessoa não pode nem sair, né? Para ter um atendimento, que hoje, inclusive, a gente está atendendo a grande maioria, os psicólogos estão atendendo tudo, a grande maioria à distância, né? Por conta da questão de aglomeração. Mas o apoio psicológico é muito importante, porque a pessoa já tem todo o envolvimento, e toda uma série de questionamentos relacionados à própria gestação, à mudança corporal, os anseios com o parto, as preocupações adivindas da gravidez, e aí, mais um fator, né? A gente teve isso na época de Zika vírus, com as grávidas, e agora, novamente, a gente está vivendo uma nova fase, em que as pacientes estão muito angustiadas e precisando de um apoio, suporte psicológico. Então, esse suporte é muito importante, tá bom? Se a gente perceber, a gente encaminhar, referenciar, fazer o acolhimento, o primeiro acolhimento enquanto profissional, e se tiver condições de referenciar, a gente tem vários grupos aí, ONGs, atendendo gratuitamente, online, os pacientes. Então, a gente não esquecer disso. Outra coisa importante, uma nova nota técnica do Ministério incluiu gestantes de alto risco, foi no dia 3, como pacientes de risco para a Covid. A gente não tinha tido, até muito pouco recente, a literatura, publicações de casos de mulheres grávidas que tivessem ainda a óbito. A gente, assim, começou, e essa é uma doença muito recente, né? A gente tem janeiro, fevereiro, março, é muito pouco tempo para a produção de muito conteúdo, mas a gente não tinha, a gente tinha relatos informais, né? Às vezes na mídia e tal, mas aí o que aconteceu? Começaram a surgir mais informações, todo dia novas coisas surgem, dentro de coronavírus, e inclusive a gente já tem, né? Inclusive a gente teve na nossa cidade agora, infelizmente, a perda de uma gestante, na verdade uma poeta, com 31 semanas, e a gente teve outros casos, tem um caso no Rio de Janeiro, tem um caso em Salvador, tem outros casos, a gente já tem outras ciências de outros casos que começaram a acontecer. O Ministério da Saúde, o que foi que ele fez? Emitei uma nota técnica, que é gestantes de alto risco, então, aquela gestante que é hipertensa, que é diabética, que tem anemia falciforme, que tem uma cardiopatia, essas pacientes, elas já são consideradas de risco para coronavírus. E a gente vai ver outras medidas para eles. Além delas, foram incluídas as puérperas, né? Aí você vê aqui, tem dois casos, nessa nota técnica que foi sexta-feira, né? Esses casos, a gente já está sabendo de mais dois casos, um de Recife e um, se eu não me engano agora, de Salvador, que não estão incluídos nesse, porque vai ter notificação, vai chegar, isso aí vai sendo atualizado, né? Então, mas você vê aqui que a gente já teve esses casos de puérperas. As puérperas também passaram a ser grupo de risco. E a gente vai ver que, quando é grupo de risco, a gente tem algumas medidas que a gente tem que estar atenta e a gente orientar o paciente, a nossa paciência, o que é que é necessário, em termos de medidas preventivas. Um outro aspecto, então, aqui novamente falando, as que passaram a fazer parte do grupo de risco, as gestantes de alto risco e as puérperas, que antes não eram e agora são, tá bom? Então, reforçando. E agora a gente vai entrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre coronavírus e gestação. Então, a gente abordou, de um modo geral, a síndrome de pau, o que é que a gente vai fazer para segurar essa paciente no ambulatório, para que ela não vá para a emergência, como é que a gente vai tratar essa paciente e em que situações ela vai para a emergência. Veio uma nota técnica falando grávidas e puérperas, grávidas de alto risco e puérperas, passaram a ser grupos de risco. Aí agora a gente vai entrar numa segunda parte da aula que fala especificamente da gravidez e do coronavírus, certo? Com mais informações. Então, é um vírus que, minha gente, o pessoal está dizendo que, não, o vírus novo foi criado no laboratório, que não existia. Esse vírus já existe há muito tempo, desde 1937, e tem histórias lá na literatura de ter sido isolado em humanos. Depois, com o desenvolvimento da microscopia, se tomou esse nome de corona, porque tem essa forma, tem uma forma de coroa. E aí teve a grande epidemia, que virou uma pandemia, mas começou na China e foi feita a notificação a partir de dezembro. Então, vejam que é uma coisa muito recente, esse Covid-19. É uma incubação em torno de dois a quatro dias. A transmissão é principalmente o contato interpessoal, através de um aperto de mão, gotículas de saliva, um beijo, porque o vírus tem alguns sítios em que ele se instala e que ele fica, que você pode estar colonizado, inclusive, assintomático, como, por exemplo, a orofarígia. Então, a gente expele essas gotículas de saliva, os aerosóis, e tem as partículas virais. Catarros, objetos e superfícies contaminadas. Então, ele já foi isolado na urina, na região anal, em pacientes que tiveram diarreia, porque diarreia pode ser um sintoma do Covid, no sangue, não foi identificado na orofarígia, a orofarígia, inclusive, faz parte dos testes, a gente foi identificado na orofarígia, na saliva. Então, lembrando aqui a importância, inclusive, da questão da sexualidade, então, sexo oral, sexo anal, ter esse cuidado, porque existe já identificado nessas regiões, nesses dois sítios, tanto na cavidade oral como anal, já foi identificado por PCR, o vírus presente nesses locais. Então, a gente tem que ter esse cuidado com relação à atividade sexual. e não foram identificados ainda no sêmen, nos fluidos vaginais. Então, fluidos vaginais, é importante a gente estar lembrando que ela pode parir normal, que ele não vai pegar, não vai pegar Covid no canal vaginal, porque ainda não foi identificado. A gente não tem comprovação de transmissão hidruterina. Então, isso é outra coisa importante, porque a gente vai ver que campeia cordão, não campeia cordão, pode ter cesárea, pode ter normal, tem muita questão na literatura, mas não existe evidência. Ah, mas teve um caso na literatura publicado, e nesse caso, que foi publicado especificamente, tem contestação, porque o bebê tinha sorologia positiva, mas ele tinha suave de orofaríde negativa. Então, existem algumas contestações se realmente não foi passagem transplacentária de anticorpos, ou se realmente ele pegou. Então, não está aprovado ainda. Pode ser que amanhã, ou depois da manhã, já seja outra informação que saiam novos trabalhos, mas até o presente momento não está aprovado. Leite materno também não foi identificado, nem sangue de cordão, nem na placenta. Então, assim, são coisas que a gente pode estar mudando a informação assim que saiam novos trabalhos. As mulheres grávidas não parecem ser mais susceptíveis à infecção do COVID do que a população em geral. Alguns trabalhos mostram que dá em torno de, no máximo, 5% de complicações. A gente sabe que os outros vírus, como o MERS, SARS, eles deram complicações de o próprio H1N1 bem graves e ingestantes. O COVID parece ter menos complicações, exceto quando a paciente, ela já é também uma paciente de alto risco, por isso que o Ministério botou aí alto risco. e quais seriam essas complicações? A gente vai ver quais seriam. Novamente falando que faltam evidências sólidas, que não tem comprovação científica ainda, evidências sólidas de que verdadeiramente haja transmissão vertical. E as complicações, bem, de um modo geral, que é o 95% vai evoluir bem. Então, aí, uns 5% das gestantes, elas vão ter alguma complicação. Quais as principais complicações? Então, quando é no começo, no primeiro trimestre, a principal publicação é abortamento, já há relatos, né? Inclusive, tem o óbito de uma enfermeira, ou é técnica de enfermagem, que eu não me lembro agora, no primeiro trimestre, aí bem precoce, que aí está sendo investigado. Outras complicações, como a própria infecção viral, como a pneumonia. Eu botei aqui tomo de tórax, porque eu queria lembrar vocês que raio-x e tomografia de tórax são exames que são permitidos serem feitos, mas vão ser reservados para os internamentos. A gente não vai sair pedindo raio-x e tomo para as mulheres que chegarem gripadas no ambulatório. Não, a gente não vai pedir. Vai tratar como gripe, síndrome gripal, exceto se tiver desconforto, alteração de saturação, livre consciência, ou exacerbação de uma doença de base. Por exemplo, a paciente é hipertensa e aí ela está fazendo pico. Outra causa, outra coisa. parto prematuro, o parto prematuro também existe em questionamentos, porque a gente teve alguns partos prematuros, a maioria acima de 36 semanas, que aí ficou, se o parto foi prematuro, porque era prematuro mesmo, ou foi indicação obstétrica por uma condição clínica materna, mas a gente sabe que pode dar sim. Também a gente teve agora recente na nossa cidade, que precisou, às vezes, a condição materna indica a interrupção. Então, acontece isso. Cultura prematura de venenas, então, a miorrex, escolamento prematuro de placenta normalmente inserida, restrição de crescimento introterino, então, com relação a isso, se a paciente teve COVID na gestação, sabidamente COVID confirmado, então, a gente vai ficar de olho nesse crescimento do bebê, né, durante a gestação, porque a grande maioria das gestantes, ela pode, inclusive, ter COVID e se internar, mas a grande maioria vai sair. Ela não é internou, não sai, não. Ela tem a possibilidade de se internar e sair, sair com o bebê intraútero. Não é necessariamente porque ela teve COVID que ela vai ter que parir, não. Então, pode ser que essa paciente volte pra gente e a gente continue o acompanhamento dela no pré-natal. E aí, a gente observa esse crescimento. Excepcionalmente, porque eu tô pedindo excepcionalmente, porque poucos casos na literatura, a gente tem muito poucos, de óbito fetal, neonatal e materno. Ter poucos e ser excepcional não significa que não existem. Eles existem, mas em menor quantidade. É uma coisa importantíssima, esse card aqui que ficou muito bom, o pessoal tá de parabéns da Secretaria de Saúde, Letícia, Leonuz, o pessoal aí todo que se envolveu pra produzir. né, você vê aqui que fica muito claro e isso aí vai ser divulgado para todos. Então, gestantes de alto risco e puérpera, elas têm risco elevado para infecção pelo novo coronavírus, isso tem que estar claro, então é importante não ter aquele acúmulo de puérperas esperando, principalmente, porque tá puérpera o bebê e o acompanhante, né, então a gente sabe que se ela vai pra uma revisão pós-parto, ela tem que estar de máscara ali enquanto ela guarda você. Pode ser a máscara caseira, mas ela tá de máscara preferencialmente enquanto ela guarda você ali para o atendimento. E para o pré-natal, minha gente, olha, uma alerta, o pré-natal não acabou, a gente tem que manter mais do que nunca, nós precisamos manter o nosso pré-natal, as pacientes precisam das consultas, porque a gente não quer essa paciente na urgência, e se a paciente não vai pro pré-natal, ela tem um risco de agravo na gestação. Agora, o que você pode fazer? Você pode pedir exames estritamente os necessários, às vezes as pacientes peçam tração a mais, para vir a ver o sexo do bebê, não tem indicação de tração para ver sexo do bebê, não tem indicação de fazer exames que não estejam estritamente dentro do protocolo do ministério, então assim, mas o pré-natal, minha gente, ele é importantíssimo, ele não pode ser encerrado não, nem de baixo risco, nem de alto risco, mais do que nunca essas gestantes precisam ser vistas e precisam ser acompanhadas, porque se ela tiver uma síndrome gripal qualquer, por exemplo, um quadro gripal mais simples, para onde é que ela vai se ela não tem um pré-natal? Ela vai para a emergência, então assim, a gente tem que manter o nosso acompanhamento de fundo terino, ver batimento cardíaco, ver tudo normal, a gente tem que manter o nosso pré-natal, isso é importantíssimo. Então, se a paciente ela está gestando, não tem sinais e sintomas de coronavírus, manter as consultas de rotina pré-natal, a gente está sendo no mínimo seis. Se ela tem sintomas gripais, o que é que você vai fazer? Você vai prescrever o que ela precisa de médio de tratamento e depois você vai orientar exames, consultas, qualquer outra coisa que ela vai precisar fazer para 14 dias. Nesses 14 dias ela fica em isolamento, dentro de casa, de preferência, sem contato com outras pessoas, principalmente com outros grupos de risco, como idosos, por exemplo, então ela fica em isolamento. Depois de 14 dias ela pode voltar para o pré-natal dela. E se nesses 14 dias ela precisa de atendimento? Você atende ela, mas você atende ela separada das outras pacientes, de máscara, de lúdia, toda a proteção que você precisa e proteger também essa paciente, volta ela de máscara e você faz o atendimento que ela precisar. Tá bom? Com relação aí tem sintomas anteriores e falta de ar ou problemas obstétricos. Então, se a paciente foi para a consulta e ela está com ameaça de abortamento ou ela entrou em trabalho de parto prematuro, enfim, ela entrou em trabalho de parto prematuro, ela está com pique pertencível, ela foi para a consulta e ela tem, você evidencia uma minorécia. Aí você, sim, vai encaminhar para as maternidades de referência que são do seu município. Todo município tem a sua maternidade de referência, né? Então, você vai encaminhar para a maternidade de referência, essa maternidade de referência, avalia, ver se é uma condição obstétrica que ela pode ficar, se não é, ela vai encaminhar e ver se é uma suspeita de coronavírus. Se for, ela vai ligar para a central de regulação e a central vai regular essa paciente para os serviços. Nesses outros serviços é que vão fazer as notificações, tá certo? É um outro aspecto. Novamente reforçando, o cuidado pré-natal, ele tem que manter as pacientes no pré-natal, a gente, simplesmente, a gente separa elas, a gente tenta não mandar chegar todas as grávidas na memória, todo mundo de uma hora da tarde vai ficar esperando. Não! Vamos ver se a gente consegue agendar de uma, de duas, de duas e meia, sair fazendo os agendamentos de forma que não aglomere, ou espalhar elas nas recepções, pedir que não venha com acompanhantes. Se puder, não vir com crianças também melhor, né? Que a gente possa fazer uma dinâmica no nosso atendimento de forma que não aglomere. Se tiver algum fator de risco, a gente está atenta e a gente também instruir ao nosso paciente o que fazer. E se caso ela tenha qualquer sintoma gripal, ela fique isolada durante 14 dias. E depois ela retoma a sua consulta pré-natal. de pré-natal. Lembro aqui também a questão da vacinação, né? Que é outra pergunta que a gente tem ouvido muito. Está tendo epidemia para vacinar para a gripe? É para vacinar. Gestante, ela por si só, por estar grávida, ela tem redução de algumas células na corrente sanguínea, principalmente no terceiro trimestre de defesa, como células NK, impostos B, em alguns pacientes. Você tem essa redução. Então, elas são mais susceptíveis a infecções virais de modo geral. Então, por isso que há anos, existem essas campanhas do Ministério para que a gente faça a vacinação da grávida, independente do coronavírus, todo ano existe campanha para vacinação de gestão. E essa vacina que a gente tem, uma vacina inativada, ela tem três vírus, ela tem influenza A, influenza H1N1, H3N2 e influenza B. Qual a importância disso? Minha gente, H1N1 mesmo, quando ele deu em grávidas, que pegou, que deu aquele surto, aquela epidemia que a gente teve, a gente viu que a gente teve mais de um caso de óbito na gravidez. Então, é importante a vacinação. A gente vai manter. A gente não vai vacinar se a paciente já estiver gripada, mas a paciente que não está, que está assintomada, que ela vai ser vacinada. Outra coisa, não existe ainda a vacina de coronavírus, que é, algumas pessoas perguntando, né, se já existe a vacina. Não, não existe ainda a vacina, ela está em estudo, né, mas eu espero que em breve a gente tenha essa vacinação. Uma outra coisa importantíssima, né, a consulta odontológica, ela é mantida, a paciente está assintomática também, ela vai continuar indo para a consulta odontológica. Ela só não vai, se ela estiver gripada, aí ela vai remarcar esse atendimento para, no mínimo, 15, 14 dias, ela está de isolamento. Então, para depois de 14 dias, 21 dias, 30 dias, mas ela precisa fazer uma avaliação odontológica, principalmente a prevenção de abscessos, perdas dentárias, uma série de coisas. Pode fazer uma celulite de face, fazer sete, óbito neonatal, nato e morto. Então, assim, a gente não pode deixar de caminhar para sempre uma avaliação odontológica, né, é um momento extremamente importante. E agora, por fim, as medidas de prevenção, lembrar a todos, evitar aglomerações, contatos com pessoas febreis, a gente tem que dizer isso nas consultas, né, é importante que elas saibam, com a gente reforçar, porque uma coisa é a vizinha dizer, e outra coisa, você profissional que está acompanhando essa paciência, você dizer, a nossa palavra, ela tem força, né, se vai, é questão de higiene, né, respiratória, se vai tossir, não botar a mão, principalmente, não levar no nariz, na boca, nos olhos, estar sempre lavando as mãos com água e sabão, lavar bem, né, as mãos, então, assim, aí o pessoal, ah, é obrigatório estar usando álcool gel o tempo todo, não, não é. Se você tiver água e sabão na sua casa, já está resolvido, o álcool gel você pode guardar, se você tiver, para uma atividade externa, você vai sair, você vai precisar fazer um ultrassom, uma consulta, aí você leva o seu álcool gel para o seu pré-natal, no seu, na sua, na sua consulta, mas não precisa estar usando álcool gel o tempo todo, nas mãos, dentro de casa, não, você lava com água e sabão, né, isso aí é extremamente importante. um outro aspecto, então, a gente vai ter depois, falando um pouquinho de máscara, Silvana vai falar uma série de medidas com vocês, que a gente dividiu algumas coisas para não ficar repetitivo, né, ela vai falar para vocês outros aspectos, eu vou falar agora um pouquinho sobre a amamentação, só para concluir, lembrar que o pré-natal tem que ser mantido, a consulta otontológica mantida, a gente vai segurar paciente com síndrome gripal no ambulatório da gente, ela só vai para urgência em casos graves, ou em casos que, não sejam graves, mas que ela esteja com dificuldade respiratória, tossindo muito, queda de saturação, ou alteração de algum sintoma, alguma outra doença de base, se a paciente, você já identifica ela como alto risco, então você vai caminhar. Fora isso, a gente vai tratar com aquelas medidas gerais, aqueles tratamentos, as pacientes nos postos, de segurar ela no posto. Com relação à amamentação, né, que é um outro aspecto que a gente tem que falar muito, veja, minha gente, às vezes o leite materno, independente de qual vida e qualquer coisa, é a fonte de alimento para aquela criança. Então, ainda mais agora que a gente não tem evidência de que haja covid dentro, que tem o coronavírus dentro do leite materno, não existe evidência. Então, muito cuidado quando a gente for falar com relação a isso, então é para manter a amamentação, né, a gente vai estimular as pacientes que elas já amamentam. Agora, qual é o cuidado que você vai dizer? Sempre que ela for pegar no bebê, de preferência, ela lavar as mãos, né, se ela gripar, se ela desenvolver uma síndrome gripal, aí nesse caso ela vai fazer o quê? Ela vai usar as medidas de prevenção, certo? Ela tem condição de amamentar mesmo gripada, se ela tiver, a gente vai manter com todos os cuidados para que o bebê não pegue, né, através da amamentação, mas não porque ele pega no leite, mas o contato próximo, pele a pele, da amamentação, se ela espirrar em cima do bebê, se ela torcer alguma coisa, ela pode transmitir. Então, o que é que a gente vai fazer? Se a paciente, ela pariu, tá com a síndrome gripal, mas ela está clinicamente bem, ela tem condição de amamentar, ela vai lavar o tempo todo as mãos, né, quando for pegar no bebê, antes e depois, vai usar máscara para poder, ela tá o tempo todo protegida, pode ser máscara caseira, Silvana vai falar com vocês de máscara, não espirrar no bebê, não tossir, se ela tiver de máscara e sem querer tossir, trocar essa máscara, né, botar outra máscara para evitar que haja contaminação do bebê nesse momento, tá certo? Lembrando que ela pode, se ela tossir ou espirrar, ela troca e ela lava e utiliza novamente aquela máscara. Se ela não tem condição, assim, psicológica ou clínica por alguma natureza, ela pode também tirar o leite, né, de máscara toda lavadinha, tirar o leite e dar para um acompanhante oferecer esse leite ao bebê. Também tem essa possibilidade de isso acontecer. Um acompanhante também orientado, treinado, né, que a gente orienta para ele estar fazendo a limpeza. Limpar as superfícies, trocar as coisas com frequência, tá sempre limpando e se ela tiver em condição, se ela tiver se sentindo muito habilitada, ela pode pedir a um terceiro, não a outra pessoa, para oferecer de copinho, de colherinha, orientada também de ter todo o cuidado e essa pessoa vai ficar permanente ali, não vai ficar de manhã uma, de tarde outra, no outro dia de manhã outra, não, é aquela pessoa que vai ficar com você e que vai ficar aquele período da amamentação, tá bom? Pelo menos até você se reabilitar, se sentir melhor, mas, resumindo, a amamentação é para continuar, não é para suspender a amamentação, a gente vai, não tem nenhuma evidência de que é para suspender a amamentação. E, por fim, veja, tudo isso que eu trouxe para vocês, eu vi em normas técnicas, em alguns trabalhos, em algumas coisas, em algumas pautas, enfim, mas, a todo dia, estão saindo coisas novas, todo dia, a gente tem novos trabalhos sendo publicados, novas normas técnicas, novas evidências, então, isso aqui, pode, daqui a uma semana, duas semanas, já terão outras informações. À medida que for acontecendo novas informações e evidências, a Secretaria de Saúde, aqui na pessoa de Letícia, Cates, que está à frente na dinâmica, uma luta grande com isso, vai, com certeza, disseminar a informação baseada em evidências para vocês. Então, quanto a isso, tem o nosso compromisso. Aqui, algumas referências, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, a gente vai poder depois tirar as dúvidas de vocês. essa luta de todos nós, não podemos largar a nossa população, eles dependem de nós, que nós somos a única esperança dessas pessoas, né, na verdade, que quem vai atender somos nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, então, assim, acho que juntos somos mais fortes e somos capazes de ultrapassar essa fase que a gente está vivendo, de cabeça erguida, e que tudo vai dar certo, e que a gente vai conseguir manter a nossa assistência pré-natal de qualidade, baseada nas evidências, com segurança, para que nem a gente se contamine e nem os pacientes, tá bom? Um beijo a todos, estou à disposição de vocês. Obrigada, doutora Juliana. Antes de passar para a doutora Silvana, eu queria dizer a vocês que essa web está um sucesso, a gente completou a sala com 75 pessoas e teve que utilizar um outro recurso, o SPREME, que a gente também está recebendo outras pessoas, outros profissionais de saúde, estudantes, por outro recurso. Estamos guardando as perguntas de vocês para o final, tá certo? Mas muito obrigada pela participação, é muito bom ter a participação de vocês aqui, né? Esse compromisso do profissional de saúde, diante de toda essa situação que a gente estava iniciando. É muito necessário, foi muito gratificante também, doutora Juliana, ouvir as suas orientações. Nós já lhe agradecemos antecipadamente. Agora eu passo a palavra para a doutora Silvana, que está representando a gerência de atenção primária à saúde, da Secretaria Estadual à Saúde em Pernambuco. E resposta? É uma resposta privada, da superintendência de atenção primária. Bom, doutora Juliana já falou até muita coisa que eu queria falar, que bom, né? Porque aí a gente vai ser mais rápido, né? Para que as perguntas, para a gente ter evasão mais das perguntas, né? E a primeira coisa que ela falou agora no final e que eu queria ressaltar é que a gente não pode parar com o Pernambuco. A atenção primária, ela está continuando. Inclusive, é um aumento íntegro da atenção primária. É o momento que se a atenção primária funcionar como ela deve funcionar, a gente pode ter um sucesso muito grande e embarrar essa pandemia. Gente, eu não estou conseguindo ouvir vocês, mas eu estou vendo aqui que vocês estão me ouvindo. Então, eles estamos com uma sobrecarga de pessoas na rede e o pessoal está tentando resolver isso. Então, enquanto eles estão resolvendo essa questão, como vocês estão me ouvindo, eu vou pedir licença à Silvana, enquanto eles tentam resolver, para começar a responder umas perguntas, certo? Paciente adolescente entre 12 e 14 anos mantém no posto? Sim, mantém no posto, exceto se você tiver alguma intercorrência, alguma outra coisa que justifique uma maior gravidade, que não seja a idade. Só se ela tiver pressão alta, diabetes, qualquer outra coisa, principalmente nesse momento de epidemia que a gente está vivendo. então, quanto menos pessoas para o alto risco, quanto mais a gente puder segurar com a gente, melhor, até porque o alto risco também está com uma sobrecarga muito grande de pacientes nesse momento. Lembre que entrou um outro contexto nesse momento que é essa epidemia. Tem uma outra pergunta que é se vai realizar os exames de ultrassom, translocência no carro, morfologia, TOTG e tal. Veja, esses exames, o que foi imprescindível, por exemplo, o TOTG, você tem que saber no seu serviço qual é o fluxo com o serviço de laboratório para a coleta desses exames. Então, eles devem ser feitos. Agora, veja, vamos supor, você tem um prazo, vamos supor, você vai fazer a partir de 24 semanas. Se você ainda tiver um prazo que você possa esperar, que não seja imprescindível, a paciente é baixo risco, ela tem um glicemia de jejum abaixo de 95, ela não tem história familiar de diabetes, você espera. Se aquele exame, a gente fazia o screening de diabetes para todo mundo, está no protocolo do Ministério, mas a gente hoje está tentando tirar a grávida menos de casa, expor menos ao serviço de saúde, evitar a superlotação, né? Então, é saber como está a coleta desses exames, qual é o fluxo de coleta no seu serviço, tá bom? Por exemplo, tem serviços que estão agendando com a diferença de uma hora, então, intercala esse atendimento. Então, é ver qual é o fluxo do seu serviço, ver se é imprescindível o exame que você quer pedir, se é imprescindível naquele momento ou se ela pode esperar 60 dias para fazer, se não foi imprescindível, né? O que tiver na pauta do Ministério que você achar que realmente é necessário, né? Ah, eu não vou pedir um tração para ver o sexo do bebê, não, mas eu vou querer fazer um tração, por exemplo, para ver a translocência no carro. Esse exame, ele é importante, é, ele muda para o diagnóstico, muda, ele tem uma série de repercussões, então, se você tem acesso, né, para encaminhar, para fazer, eu acho que é importante a manutenção desses exames, certo? Em relação a, sim, saber do laboratório como é que está sendo feito o agendamento das gestantes e pedir criteriosamente, baseado nos critérios de risco, realmente, o TOTG para quem realmente precisa. Em relação à hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina, a gente não tem estudos, a gente tem estudos com antivirais na gestação, né, a hidroxicloroquina, a gente não tem estudos de segurança nessa epidemia com COVID e hidroxicloroquina, também, eu estou de olho nesse assunto, né, querendo evidências, o que estão fazendo nas gestantes dos protocolos de serviço, estão usando o antiviral, estão fazendo os antivirais, estão fazendo a azitromicina, a azitromicina é classe B, é permitido na gestação, em alguns serviços estão fazendo também ceftriaxônico, a prevenção de outros tipos de quineumonia e tratamento de quineumonia associada, enfim, tem os protocolos do serviço, mas isso é a nível hospitalar, a gente não vai estar fazendo ambulatorialmente. com relação com relação à cloroquina, ainda não temos evidência, então vamos aguardar, a azitromicina, sim, a gente pode usar, sinusites, a gente já usa, midalites, na gestação, você pode lançar a mão da azitromicina. Com relação a, tem uma outra pergunta, essa palestra está sendo gravada, está certo, vai ficar disponível para vocês de perguntas com relação a isso. Os exames, novamente, perguntando se exames de baixo risco a gente deve fazer, veja gente, a gente vai usar o máximo de bom senso que a gente puder na hora de pedir esses exames. Pedir realmente aquilo que está imprescindível, está certo, e não pode esperar, porque um hemograma só para saber a anemia, você tem clinicamente como ver se a paciente, pelo menos uma ideia, por exemplo, se ela, se ela clinicamente, ela está com anemia, por exemplo, entendeu? Então dá para esperar. Mas já se você tem uma paciente com suspeita de infecção urinária, se você puder fazer o exame, é melhor do que você tratar sem fazer o exame, porque você vai precisar fazer um uso de antibiótico, então é importante esse diagnóstico, porque dá abortamento para prematuro, né, e é, na rede pública tem um fluxo de coleta que vocês têm que ver como é em cada serviço de vocês, na rede privada tem o laboratório de coletar nas casas das pessoas, né, então assim, tem, tem, criando o horário de alguns serviços, o que é que eles estão fazendo? Algumas maternidades públicas, elas estão marcando o horário, agendando o horário de coleta, né, algumas unidades, então isso é uma coisa importante. Jerusa, obrigada pela sua mensagem, né, em relação a falciforme, sim, já é uma condição de risco, né, a paciente falciforme, ela é uma condição de risco, porque ela tem, já tem um estado, a gente, a gravidez já tem um estado de hipercoagulabilidade, né, você aumenta os fatores da coagulação para você proteger a perda do par. E o COVID, o que ele tem mostrado é que ele está ativando essa cascata da coagulação precocemente, dando eventos trombóticos, então, quando ele agrava, né, quando ele agrava, na paciente. Então, especificamente na paciente falciforme, né, isso se torna mais grave, né, elas são realmente de risco, elas precisam, elas se enquadram num grupo digestante de alto risco, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, evitar o máximo dessa paciente, tentar proteger o que a gente puder, de isolamento, e não estar saindo, isso aí para exames de esticamento necessário, de ir na rua usar a máscara. Com relação à azia e do epigástica, Mayara, você pode, sim, você pode tratar a azia da paciente, hidroxialumina, hidroxomagnese, eles são permitidos, a azia é muito comum na gestação, porque o útero gravídico, ele empurra, né, faz pressão, aumenta a pressão abdominal, então é muito comum a azia, o refluxo, e a questão hormonal, em si também, a gente tem a redução da pressão do espínio inferior do esôfago, então favorece, inclusive, o refluxo nas pacientes, você pode tratar tanto com hidroxialumina, como com o ameprazol, quanto ao ameprazol, eles podem ser usados, o ameprazol, por exemplo, você pode usar até uma dose, 40 miligramas, de 12 em 12 horas, toma em jejum, de manhã, e antes de dormir, ela pode ser utilizada nos pacientes, né, com relação a lipirona, se pode ser um grama de 6,6, pode sim, a dose máxima é 2 gramas, você pode usar um grama de 6,6 horas, se necessário, se você resolver com 500 miligramas, você já resolveu com 500 miligramas, se precisar um grama, você pode usar um grama, sim, pode usar. Oi, Alan, estou vendo sua pergunta aqui de Tupanatinga, Tupanatinga, obrigada por sua pergunta, tem relação à avaliação odontológica, se deve se manter, sim, deve ser mantida na gestação, eu não tenho conhecimento do CRO ter suspendido a consulta odontológica na grávida, as consultas de rotina na população em geral, sim, o CRO, ele pediu que os dentistas fechem os consultórios, mas a grávida, especificamente, eu não tenho conhecimento de eles terem, a gente tem um colega responsável da saúde bucal que pode falar sobre isso, a gente teve a preocupação, inclusive, de botar um slide sobre isso, porque estamos preocupados, porque as gestantes não estão indo para a consulta odontológica, e a gente sabe que a gravidez é um fator de risco para a gente desvite, desperiodontites, para a cária dentária, é risco para abscesso dentário, uma série de coisas, e tem um risco importante na saúde da mãe e do bebê, então toda grávida tem que ir ao dentista, então, o que eu tinha entendido do CRO, na determinação deles, era as consultas de rotina, mas os dentistas, eles continuam atendendo as gestantes, até onde eu li na determinação, mas aí, nosso colega pode da saúde bucal falar, com mais informações para vocês. Com relação a... Em relação ao parto, minha gente, tem uma colega, nossa amiga, doutora Gisela Sando, que mandou uma pergunta, perguntando se a gente pode esperar uma paciente com pré-natal normal, Gisela, um beijo para tu, é uma paciente com pré-natal de baixo risco, se ela pode esperar para ter o seu parto, sim, ela pode, né, inclusive, a cesárea, nesse momento, é um fator de risco a mais, né, é um procedimento cirúrgico, é uma... Não deixa de ter uma agressão, né, ali a nível do tecido, é a nível corporal mesmo, de uma forma, é um procedimento cirúrgico, a gente baixa a nossa defesa, né, a gente leva mais tempo para recuperar, então não tem indicação de fazer cesárea, sair tirando todos os meninos e fazer cesárea de urgência porque a gente está com medo da epidemia, né, ao contrário, o parto normal, inclusive, a gente tem como ter menos pessoas na sala para aumentar menos pessoas na equipe cirúrgica, tá certo, para que a gente tenha o menor número de pessoas possível próximo àquele bebê, então eu acho que são coisas, assim, importantes de serem ditas. eu estou vendo novamente o pessoal lá na telesaúde, eu não sei se vai voltar agora a palestra de Silvana ou se eu posso continuar respondendo a pergunta, tem uma pergunta de uma colega da Atenção, Mônica Bomba, perguntando se ela está grávida no primeiro trimestre, está afastada, se tem previsão de retorno das grávidas as atividades. Veja só, as grávidas, o que a gente tem feito, as gestantes que estão em contato direto com o paciente, UTI, emergência, ambulatório de atendimento, quem está em contato direto, a gente tem, por exemplo, o Cremepe, o Sindicato dos Médicos, quer dizer, ele emitiu uma nota pedindo para afastar as gestantes desse contato e colocá-las em outras atividades, por exemplo, teleatendimento, atividades burocráticas, para que ela tenha menos contato com o público, home office, para que tenha contato com o público. Alguns serviços, eles precisam, eles começaram a fazer por si próprios, alguns serviços privados, por exemplo, eles começaram a determinar, até tantas semanas a pessoa trabalha, a partir de tantas semanas, tomaram decisões pessoais. A nível estadual, o que é que a gente tem que ter em mente? Precisa ter uma portaria, precisa ser publicado no Diário Oficial, exatamente as recomendações. Eu acho que Letícia depois pode falar melhor disso para vocês, como é que deve ser essa questão do afastamento do profissional de saúde. Então, a gente tem uma recomendação do Sindicato dos Médicos, vocês têm de enfermagem, alguns sindicatos se forçaram, mas, por exemplo, na Prefeitura, está se aguardando. Letícia depois pode comentar com vocês sobre essa questão com relação às gestantes que são profissionais de saúde, mas, até onde eu li, a recomendação é tirar desse, acho que atende direto, elas serem transferidas para outras áreas, home office, áreas burocráticas, outros tipos de atendimento, para ela não ter uma exposição aumentada ao coronavírus. bom, boa tarde, aqui é Paulo Santos da Coordenação de Saúde Local. E quanto ao pré-natal odontológico, é bom que a gente entenda que o cuidado à gestante, ele tem que ser integral. A gente usa a terminologia pré-natal odontológico, mas, na verdade, nós estamos falando de pré-natal, e esse pré-natal precisa cuidar dessa mulher como um todo. Quando o CFO publicou a nota técnica suspendendo, recomendando a suspensão dos procedimentos eletivos, é no sentido de que grande parte do procedimento odontológico, ele é, sim, produtor de aerossóis, e a gente quer controlar essa disseminação pela produção de aerossóis. No entanto, na prática odontológica realizada junto à gestante, há muito o que se fazer no sentido de cuidar independente da produção de aerossóis pela intervenção clínica. É a orientação a essa gestante quanto à dieta, é a orientação à gestante quanto à higiene, mas é principalmente a prevenção do evento agudo. está se sugerindo dentro do fluxo da atenção primária que esse pré-natal da gestante deva ser realizado num momento em que não haja outra atividade, outro tipo de agendamento na unidade, diminuindo a aglomeração. E aí, se essa gestante saiu da sua casa, veio até a unidade para consulta do pré-natal com a enfermeira ou enfermeiro, é a oportunidade de nos somar, nós nos unirmos e ampliar este cuidado. E aí, fazer uma avaliação dessa gestante para prevenir eventos agudos, pois os eventos agudos vão precisar de resposta imediata e aí sim eu estaria incorrendo no grave erro de expor essa gestante diante de um abscesso, diante de um episódio de dor ou processo inflamatório, dela ter que procurar um serviço de urgência se expondo ao contato com outras pessoas. Agora, nós estamos publicando ainda esta semana uma nota técnica onde a gente dá a orientação detalhada de como isto deve ser feito passo a passo, inclusive considerando em que trimestre essa gestação se encontra. já que a odontologia organiza a sua prática relacionada aos trimestres. Então, eu vou ter as orientações, eu vou ter as condutas do primeiro trimestre, eu vou ter no segundo trimestre e vou ter no terceiro trimestre. Mas é imperativo que o cuidado da odontologia se some, acrescente e potencialize as ações de cuidado durante o pré-natal. É isso aí. Doutora Letícia? Pessoal, então, a gente percebeu aqui a resposta de vocês que abriram bem o comentário do doutor Paulo. Agora, a gente vai passar para a doutora Letícia, a gerente de saúde da mulher, que ela tem alguns informes e especialmente em relação às cargas que são super recentes de orientação à gestante e à amamentação. doutora Letícia? Boa tarde a todas. Quero agradecer à Juliana. Eu acho que esse momento foi extremamente rico e a gente estava comentando aqui que a gente tem visto muitas apresentações, a gente já viu de MIP, a gente já viu da Pedrásgo e ela pôde trazer para a gente um componente de orientações inclusive para gestantes sobre que medicamentos usar na síndrome gripal. Eu acho que isso foi rico e foi recapitulando o que a gente pode usar, como usar. Eu acho que isso teve um grande adicional nessa apresentação. Agradecer a ela. A mim coube a divulgação desses cards que para a gente são bem objetivos no sentido de que o pré-natal deve continuar, quando ela se apresenta com a síndrome de gripal, o que fazer? Ou seja, a gente tentou resumir dentro de poucas palavras e numa imagem só as informações mais relevantes para essas gestantes. O que o objetivo da gente é facilitar a vida de vocês e que a gente possa fazer uma assistência da melhor forma possível nesse momento do COVID. Outra coisa importante foi a questão do afastamento da gestante. Isso a gente tem comentado, a orientação é de que essa gestante possa ser relocada, relocada para um local onde ela não tenha o contato com a população em geral, que ela não tenha essa assistência direta e que a utilização de máscaras que possam ser utilizadas dependendo do ambiente de trabalho caseiras e de extrema importância principalmente daquelas gestantes que estão em gestão, que possa fazer home office. Realmente, temos feito várias oportunidades, encontros, lives e a gente tem tido esse contato através de videoconferência, ou seja, esse trabalho em home office é permitido de extrema importância e essas gestantes estarão mais bem protegidas. Essa é a orientação em relação às gestantes. Eu acho que agora, Thalita, a gente pode dar andamento à apresentação de Silvana, que Silvana dá atenção primária. Ela pode fazer um apanhado da fala dela e sabendo que depois as apresentações estarão disponíveis. Bom, gente, muito já foi falado, a gente está colocando aí a apresentação, mas eu vou passar ela bem rapidamente. Essa apresentação depois vai ficar disponível. E o central disso tudo, que eu sei que várias enfermeiras estão nessa, entraram agora em contato, então tem muita gente que está na atenção primária, é dessa importância de a gente poder suspender praticamente tudo, mas a gestão é só para tratá-lo, a gente não tem como suspender. Então, a gente pode espaçar. Claro que cada município tem a sua forma de fazer, suas orientações, e também cada estratégia de saúde da família, cada posto de saúde, ele pode ter a sua estratégia. Eu tenho um local, em nome de 45 gestantes, mas eu tenho outro que eu tenho 12, eu tenho outros que tem 9. Às vezes, pode-se utilizar da estratégia de grupo de WhatsApp, ah, eu vou mandar o meu telefone pessoal, então entre em contato com a ACS que cobre aquela área, faz o território, cada território daquele, quantas práticas tem, você passa para o seu ACS e assim vai, para quê? Para manter esse contato. Eu posso espaçar, não preciso fazer o que, no caso, o caderno 32 vem falando, que até a 28ª semana, uma por mês, dá a 32ª semana, 15, 15 dias. Não precisa ser assim, mas eu preciso manter o meu para Natal. Quais são as outras orientações que a gente dá? A gente dá a orientação de quando você marcar o para Natal, você vai espaçar e é com a hora marcar. A gente não está fazendo outro tipo de grupo, não está tendo grupo de perdias, não está tendo qualquer outro grupo que não se nasceu para o seu posto tinha, então a gente tem como espaçar. eu posso naquela manhã que antes eu atendia muitas outras gestantes e eu atendia só marcar quatro horas marcadas. Então, ela só vem naquele momento onde ela vai ser abençoada. Mas isso precisa ser um antigo. e o Paulo também falou da parte odontológica, então é muito importante, a gente tem que estar vendo essa parte odontológica e o odontólogo na atenção primária, ele tem um, ele faz parte da lei, ele pode fazer o acolhimento também dessas, não é só o ACS, um recepcionista primeiro posto, o acolhimento dessas pessoas que estão chegando dentro da versão primária e se for gestante, elas não vão, elas vão chegar naquela hora marcadinha, certo? Você pode ver no primeiro slide, foi o que a doutora Juliana já passou, pode passar, aí. E aí a gente vem falando justamente do que acontece, né, que as unidades elas precisam manter o horário de funcionamento, que a gente tem que organizar, né, modificar a dinâmica quando chegar as pessoas, aqueles sintomáticos respiratórios no local, eu achei até engraçado que o próprio ministro da saúde quando ele foi falar sobre isso, ele disse, bota uma seta aqui, gripe, gripe, tá aqui, então as pessoas que chegavam gripadas vão para aquele local, não tem um local na minha unidade, uma sala que eu possa dispôr para as pessoas que estão sintomáticos que estão com síndrome de gripagem. Então a gente bota fora da unidade, faz um lado de ladozinho, é o momento que a gente tem que utilizar todos os nossos recursos para a gente tentar atender melhor essa faculdade. Aí continuando, as visitas dos agentes comunitários que podem perguntar, elas continuam, elas ficam mantidas, permanecer na priorização dos domicílios, quer dizer, daquelas pessoas que elas precisavam antes, já precisavam e agora mais ainda. Mas essas visitas, isso já foi falado aqui por vários conselhos, as determinações dos agentes comunitários, mas isso é o que o Ministério da Saúde que anota a técnica da atenção primária em relação a isso, daqui do Estado me falando, eles vão tomar os devidos cuidados, eles vão manter a distância, não é necessário entrar dentro da casa, você pode ir lá, bater, chamar, manter aquela distância regulamentar. Antes, a gente dizia que não era necessário o uso da máscara, agora, depois dessas últimas determinações, a máscara sim, e a máscara de pano, nós não temos a máscara cirúrgica, que aí tem que ser utilizada dentro do posto de saúde para essas pessoas que estão com síndrome de limpar, para o profissional de saúde que está aprendendo essas pessoas. Mas se eu sou agente comunitário ou qualquer outro enfermeiro, médico, enfim, que vai fazer isso, eu estou na rua, eu posso utilizar a máscara de pano com todos aqueles devidos cuidados, né? Ela só dura duas horas, né? Por isso que você não pode ter só uma, né? Você tem que ter e ficar trocando. Quando for trocar, retirar da forma correta que é por trás, e aí dobrar ela, colocar dentro de um saco plásticozinho, para depois, quando chegar em casa, você lavar água, água, sabão e água sanitária e vai estar diluída. A nossa água sanitária, ela é vendida a 2% ou 2,5% e a gente precisa de 0,1% a 0,1%, 0,1% a 0,1,5%. Então, a gente precisa diluir essa água sanitária, colocar lá, deixa por 20 minutos, a máscara está pronta. Ela vai ser uma máscara, né? E a gente vai continuar tendo os cuidados, cuidado de não manter, não estar perto, né? Cada unidade de saúde deverá estabelecer essa sua sala, aquilo que eu já falei, pode passar aqui. Pronto, a gente falou também, né, para essa proliferação, isso a doutora já falou, né, que é como utilizar lavar bem as mãos, com água e sabão, de preferência usar um papel, enfim, isso tudo que já foi falado, a limpeza da unidade, ela tem que ser feita com água sanitária, né? E essa solução, a gente vai dividir, como eu falei, em oito partes de água para poder desinfetar todas as superfícies. Os gestores e profissionais de atenção primária devem adotar essas ferramentas de mídia, como a gente está fazendo aqui, mas vocês podem fazer um grupo de vocês e começarem a conversar sobre isso, fazer um videozinho, usar algumas ferramentas que a gente tem, né? o próprio município de estar usando a bicicleta, aquela que vai ficar em casa, né? Ou então, carros de som, gente, a gente tem que se utilizar de tudo isso para que a gente bote essa população para ficar em casa e quando ela precisar sair, a gente puder atendê-la da melhor forma possível. Pode passar? Bom, e aqui, essa equipe de saúde, ela tem esse apoio e apoio dos seus gestores, devem adotar, que é o fast-track, que é isso que vai ter no passado, que é o Ministério da Saúde, aí tem um linkzinho para esse fast-track bem feitinho, onde mostra como é que tem que ser feito, né? Após a identificação da dose, a recepção na unidade básica de todos os casos que fez dessa síndrome gripal deve favorecer a máscara cirúrgica a todos os pacientes quando está com síndrome gripal. Puxa o recomendado para que a gente todas essas pessoas que chegam, elas precisam de um paciente agora ele quer se envolver com esse negócio aqui, babou, não pode, não dá, olha, olha ali. Está entrando uma interferência aí, mas tudo bem, eu vou continuar falando, né? E aí, essa responsável para a viagem, pode ser o recepcionista, o agente comunitário, o profissional do NASP, o odontólogo, porque faz parte da equipe, como equipe, a gente vai se reversando e cada unidade vai ter o seu jeito de fazer. Pode passar, orienta-se a máscara cirúrgica, para o profissional, mas é aquilo que eu já lhe disse para vocês. Terapeuta e isolamento domiciliar, também a doutora Juliana já falou, que é justamente por 14 dias e passar os antiférmicos e a gente orientar a essa gestante ou a essas pessoas de como fazer esse isolamento. Se está em casa, eu estou em uma casa que só tem dois condos, eu não tenho como isolar. Bom, vamos ficar um pouco mais separados. Gente, é de acordo com a nossa situação real, nem todo mundo está podendo fazer um isolamento que tem um quarto e um banheiro sozinho com aquela pessoa. Mas a gente, dentro do que é real, como é que a gente pode fazer, como a gente pode alimentar, como a gente pode ajudar nessas situações. A revisão dos sintomas e o segmento da evolução do quadro deve ser realizada por um profissional da atenção primária a cada 48 horas, ou frente a frente, ou por via telefone, por exemplo, com a gente comunitária dando todo esse supor para vocês verem que todo mundo tem o que fazer nesse momento. Todo mundo tem o que fazer. Os casos classificados como grave, aquilo também que a doutora Juliana já falou, deve ser estabilizado e caminhado a serviços de urgência e toda aquela rede que cada município tem a sua, o seu, para poder orientar isso aí. Pode passar? Esse faz parte do Fresh Tech, todo esse fluxograma que está aí, que é o paciente procura, aí vai ver como a porta de entrada justamente é a UBS, identificação se isso tudo já foi falado, pacientes com prioridade de atendimento de pessoas acima de 60 anos, doenças crônicas, gestantes e puertas que agora foi colocado, e aí, quem é que faz o ACS, aqui que eu já falei, a pessoa profissional do lunático, do ornodólogo, técnico de enfermagem, e aí vou preencher essa primeira ficha, quando você entra naquele link que eu coloquei, existem essas fichas que o Ministério da Saúde disponibilizou, que são fichas que têm que ser preenchidas, e aqui eu não vou ler isso aqui, porque é uma coisa básica, e vocês já estão sabendo, que é justamente orientar quem tem assinamento e pau, quem não tem, como é que vai proceder? Pode passar? A enfermeira, o que fazer, e a médica também, foi uma coisa aqui, que está lá no Fast Tech, você vai preencher justamente as fichas, essas fichas, como eu digo, está lá nesse linkzinho, atentar para esses sintomas, passar para o médico, o médico vai fazer a terceira parte e vai classificar a gravidade, se é um caso leve, se é um caso grave, e para esse caso, eu não vou poder passar o atestado médico, e atestado daquelas pessoas que estão convivendo com a pessoa que está recebendo o atestado médico. Pode passar? E aí, esse fluxograma que também tem lá no Fast Tech, é do caso leve, que a gente já falou, eu não vou aqui repetir isso tudinho, a doutora Juliana já falou com maestria. Pode passar? E aqui, a gente só tirou um print, mesmo do Fast Tech que fala que a gestante está enquadrada aí nesse porté com a sua empresa. Bom, em termos de slides, são esses, acho que vai deixar à disposição de vocês, e assim, a minha fala é mais sobre isso, nós temos tanto tempo, muitas perguntas, não é só agora aqui, me ligando aqui para a nossa gerência em relação ao funcionamento da atenção primária, é a todo vapor. embora, tendo toda essa pandemia, mas é a hora da gente estar vendendo esses dados, né, é a hora da gente estar mostrando o quanto a atenção básica é importante nesse sentido, em todos os sentidos, livrando desses pacientes, especialmente gestantes, estarem na escuta, na escuta. É mais que isso. vamos passar para as perguntas, como é? Pessoal, tem, a gente recebeu muitas perguntas, algumas foram respondidas já pela doutora Juliana, e agora a gente vai pedir novamente a doutora Juliana para voltar aqui, se abrir o microfone, mas enquanto a doutora Juliana retorna, eu já vou passar aqui para a doutora Letícia Cates, gerente de Atenção à Saúde da Mulher em Pernambuco, e doutora Cleonuzia. Eu acho que a gente já pode fazer essas perguntas. Ah, está pronto. Eu acho que a Juliana está conectada, não está, Juliana? Como a gente não está conseguindo ver a doutora Juliana agora, então a gente já vai adiantando as outras perguntas que recebemos aqui, está certo? Se a puérpera estiver em uso de medicação contra o Covid poderá amamentar, vai ser a doutora Cleonuzia. Pronto. Quer a gente trocar de cima? Pode ir para cá? Pode ir para cá? Pronto. A gente só está se organizando aqui, sempre, gente, por conta do distanciamento, mas a gente já vai responder essa pergunta. Boa tarde. Sim, a puérpera pode continuar a amamentação. A amamentação vai ser estudada em momento algum. Contando que a paciente que foi reconhecida por um número contador da Covid-19 no hospital, ela não vai ser liberada de imediato. Ela passa em que ela vai se manter em enfermaria e cuidados. Se ela já está ali no internamento do parto, reconhecida por um tal, ela provavelmente vai ter um bom perigo até o seu restabelecimento nesse hospital de referência. Mas não impediria, não, a amamentação. tem outra pergunta em relação à gestante que veio iniciar o pré-natal. Solicita os exames no primeiro trimestre? Sim, a rotina é mantida. A rotina essencial é para prevenir todas as complicações que uma gestação pode ter. Prevenir a saúde da mãe, a saúde do bebê. Então, nada foi retirado. O essencial permanece a rotina da solicitação dos exames. O que está acontecendo é que alguns municípios e seus laboratórios também diminuíram, porque as maioridades e toda a parte de média complexidade não está funcionando, vários grupos não. Mas aí é esse movimento entre os postos de saúde à gestão do município que fazem garantir que os exames das gestantes estejam mesmo que espaçadamente, mas estejam na realidade. esse é um importante e a gente tem que bater nessa tecla. Doutora Juliana, gostaria de complementar essa resposta? Doutora Juliana, está nos ouvindo? Adriana? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Sim, sim. A senhora gostaria de complementar sobre a superfície do clínico e do clínico e do clínico. Não, na verdade, sim, quer dizer, concordo com o Cleo e com o Silvana com relação à manutenção dos exames. O pré-natal não foi suspenso, o pré-natal existe, só que a gente vai usar o critério de fazer o estritamento necessário e entrar em consenso com as unidades de coleta e de realização de exames de cada município, porque cada um vai estabelecer o seu fluxo ali em relação ao horário, vai ter um dia específico, digamos, para idoso, outro para gestante, enfim, eu acho que esse agendamento vai ter que ser visto mesmo a nível local nas cidades, agora não pode ser suspenso, as pacientes elas têm que fazer exame. Agora, por exemplo, um exame, um exemplo que eu queria citar, o exame preventivo é um exame extremamente importante, a gente sabe, mas se a paciente tem um preventivo, vamos supor, do ano passado ou os últimos três anos, exames preventivos normais, tá certo? Ela está gestante, você examinou, você fez o chile, está tudo normal, essa paciente pode esperar para fazer um preventivo depois, ela não precisa sair de casa para fazer um exame preventivo agora, entendeu? Então, quando a gente diz que deve pesar custo-benefício, é pensar nisso também, na questão do deslocamento da gestante, né, e tentar associar, então, no dia que ela vai na consulta, ela já coleta o exame, ou no dia que ela vai para a consulta com o pré-natal ou com a enfermeira, ela já vai para o dentista, tentar ver se a gente sai menos, né, para deixar ela mais protegida. Então, eu acho que é esse ajuste aí que vai ter que ter nas próprias unidades, entendeu? Certo, doutora Juliana, obrigada. A gente vai passar aqui para a doutora Cleana Luther, que tem mais uma pergunta com relação à outra sonografia no início do pré-natal, se deve ser mantida. assim como os outros exames de rotina, o ultrassom no início do pré-natal é importante para a datação da gestação. Se a gente se preocupa que acontecem complicações no terceiro trimestre ou partos prematuros por conta de complicações clínicas daquela mãe, para eu saber exatamente a datação, se aquela mulher tem 31, 32, essa é importante. Isso, a gente sabe que a ultrassom do primeiro trimestre é uma que você vai poder evitar essa garantia, porque as ultrassom posteriores já vêm com a margem de ele. Então, sim, assim como o clima do primeiro trimestre, a ultrassomografia de primeiro trimestre deve ser garantida. Pronto, para finalizar as perguntas, a gente percebeu que tem muitas, como o Núcleo de Telesaúde, a gente está organizando aqui, inclusive no nosso portal, temos feito, publicado algumas orientações que a gente está chamando de FAQ, perguntas e respostas frequentes. Então, depois a gente pode, junto com a área técnica, disponibilizar novamente para vocês, tá certo? Só que a gente vai precisar finalizar daqui a pouco essa web. Então, eu vou terminar com mais uma pergunta que Diana Márcia enviou e posteriormente com a doutora Letícia Caz. A pergunta de Diana, em relação ao atendimento de rotina na coericultura, o que vocês orientam? Então, a doutora Adriana que está aqui, que vocês não estão vendo, mas porque a gente está seguindo o distanciamento, ela vai responder. Bom, gente, na verdade, assim como no pré-natal, a orientação que o Estado está colocando é manter apenas aqueles atendimentos das crianças de risco. A gente não vai levar a criança sadia para dentro da unidade. Tem criança que não está sentindo absolutamente nada, só para o acompanhamento lá da coericultura. O que a gente está orientando é, principalmente aquelas crianças que a gente sabe que estão bem abaixo do peso, que estão com a curva não legal, crianças que têm algum grupo que estão bem enquadrados como crianças de risco dentro dos atendimentos, aí a gente está orientando que esses atendimentos permaneçam, porém, sempre respeitando, assim como no pré-natal, horário agendado, não marcar pré-natal e suericultura no mesmo turno, sempre ter esse cuidado da circulação dessa mãe com essa criança, dentro da unidade. E se a criança chega à unidade com a mãe com sintomas gripais, sintoma respiratório, seguir o protocolo que a gente colocou de pessoas que têm sintoma gripal. Ela não vai entrar lá para o atendimento da enfermeira ou do médico sem passar por aquele fluxozinho porque ela está com sintoma. Coloca a máscara na criança e segue o fluxo do atendimento para pessoas com síndrome gripal, certo? Mas o atendimento da poria ele fica restrito apenas a essas questões da criança de risco. Uma coisa que o pessoal vem muito perguntando e que a gente possivelmente aqui vão ter outras webs que vão tratar disso é a criança com deficiência ou criança com microcefalia, como é que vai ser esse atendimento? Ele vai ser um pouquinho diferenciado. A gente vai orientar que essa criança não vá para a unidade de saúde e que ela seja realizada e entra naqueles critérios do ACS, priorização das visitas domiciliares. Esses vão ser casos para que o ACS faça a visita e faça o atendimento extra domicílio, na porta, o ACS fica na porta e conversa com a mãe da criança e se for o caso com o apoio dos profissionais do NACS. Mas vai ter uma web conferência com a coordenação, certo? Tanto de microcefalia quanto para poder vocês tirarem as dúvidas de vocês também. Adriana, a gente queria complementar essa questão da coericultura que o RN está naquela fase da primeira consulta coerperal, esse aí deve ser garantido sim. A Adriana está passando ali todas as nossas próximas consultas, mas a consulta da parte do NACS, essa sim, deve ser garantido. Mesmo que seja em casa, gente. Isso é bem ao ponto de se falar, às vezes. Mais outra? Doutora Letícia vai fazer uma fala para finalizar, certo, gente? A gente vai precisar realmente finalizar agora, mas, geralmente, eu farei alguns informes que a gente vai continuar com esse tipo de agenda para contribuir com vocês, está certo? Eu queria mais uma vez agradecer, dizer para vocês que a gente está todo o tempo procurando o que tem de informação mais embasada, cientificamente possível, participando de outras atualizações, e a todo instante a demanda que vier, a gente está tentando repassar para vocês o que tem de mais novo, quer seja ter a rede de nota técnica, os cards a gente acha que funciona muito bem, porque estamos cansados de ouvir vários vídeos no WhatsApp, então, a gente tem utilizado muito essa ferramenta e dizer para vocês que sempre que tiver atualização, a gente está disponibilizando, vamos agendar, provavelmente, para daqui uma semana ou dez dias, uma nova atualização, outra participação dessa, e dizer para quem ainda não recebeu, já começou a circular hoje o card em relação ao exame citopatológico, só reforçando que ele traz as orientações em relação a isso, só pegando um gancho que no SUS, o Schiller, ele não é usado como rastreio, só reforçando isso em relação ao comentário de Juliana, de que na prática do SUS a gente realmente não utiliza, e o que é importante é esse card que a gente pediu para que o citopatológico, enquanto tem essa recomendação de isolamento social, de que ele seja guiado, ele está, assim como os outros, bem práticos, bem objetivos, e o mais importante é que a gente tenha esse canal, muito provavelmente para as semanas a gente já tem lives no Instagram da TELESAÚDE, ou seja, estamos usando todos os meios de comunicação que vocês tenham atualizações e o que a gente souber a gente possa refassar para vocês e agradecer todo o empenho de vocês como profissionais de saúde e vocês aí, a gente aqui na tentativa de ultrapassar essa fase tão difícil, mas que com certeza a gente já visualiza ganhos as questões que a gente pode tomar depois que tudo estiver passado, viu? Cuidem-se e se protejam, muito obrigada. Eu queria também falar, não é, que só para vocês terem uma ideia, a gente mudou essa apresentação três vezes, dados novos, dados novos, coisas novas, né? Então, nós estamos nessa evolução, né, de novas recomendações e notas técnicas, mas eu queria deixar o telefone aqui para vocês se vocês quiserem realmente falar com a pensão primária, né, tirar alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou hoje, a 3840596, né, o que a gente puder ajudar vocês em relação a fortalecer toda essa parte, né, da pensão primária nesse momento, a gente vai estar aqui a postos, né, a postos mesmo. Muito obrigado mesmo por toda a quantidade de pessoas, né, que coisa boa, né, que estar aqui e ficar agradecido. E eu, eu queria reiterar uma coisa muito importante que a Juliana passou na aula, é que a gente está sempre se preocupando como diagnosticar e caminhar, vai para o hospital, como se aquele fosse o ponto final, só que a gente vai ter gestantes que passaram por Covid e retornam para a gente, então, assim, muitos desconhecem, como, o que eu estava falando agora, né, a gente está aqui com novas evidências viárias, então, assim, é muito importante tanto pelo Covid e esse monitoramento, porque, assim, a gente não sabe o que está conseguindo descobrir, o que está por vir, então, assim, acho que é um cuidado muito especial para o prenatal desses pacientes. Doutor Paulo? Pois é, a necessidade que nós temos no momento de estar em movimento, fortalecendo a base de tudo que é a atenção primária que são isso, não é? Então, é muito importante esse volume dessas pessoas que estão participando, isso só vai contribuir a partir da atuação de cada um de vocês lá na ponta. Então, pessoal, estamos muito felizes com esse momento, assim, só para comunicar que 587 pessoas participaram dessa web, nós utilizamos tanto essa sala, que vocês enxergam até 70 pessoas nessa sala, mas utilizamos também um outro recurso de streaming, então, chegamos aqui de 87 participantes. Agradecemos como núcleo do telesaúde, a área técnica mais representada por doutora Letícia, pela atenção primária, saúde local, todos que estão aqui, e também, especialmente, a doutora Juliana, que se disponibilizou para fazer esse diálogo com a gente, muito importante, e um canal que vocês podem consultar, é o portal do telesaúde, se alguém tiver o microfone aberto, por favor, desliga, vocês podem consultar essas informações, tanto essa gravação de hoje, quanto as notas técnicas, que as áreas técnicas que estão passando para a gente, todas estão no nosso portal, que é o telesaúde.pe.gov. O nosso portal também tem um material que a atenção primária preparou, com perguntas e respostas frequentes, vocês podem consultar, e todas essas webs, elas estão sendo publicadas no nosso canal no YouTube, no canal do Núcleo do Pela Saúde. Na próxima semana, nós já temos duas webs agendadas com o psiquiatra doutor Gustavo Arribas, já publicamos no nosso canal, e temos outras também sempre planejadas. Faremos essa agenda semanalmente. Então, sempre que vocês puderem participar, nós estamos, apesar de todo esse momento difícil para a gente, especialmente como profissional de saúde, mas a gente fica feliz em tê-los, mesmo não sendo presencialmente, mas a gente está aqui, né, de forma que a tecnologia permite essa aproximação, esse diálogo, esse esclarecimento. Então, agradecemos a participação de vocês, das áreas técnicas e das palestrantes, doutora Silvana, especialmente aqui, né? Obrigada, gente, até a próxima web. Tchau.